Seguinte, todo mundo aqui se reuniu, sem o Cauã e a Manu estar presente, pra quê? O que vocês querem? Pediram pra ligar a câmera, deixa o like, se inscreve no canal, segue todo mundo nas redes sociais e agora fala. Que ideia que vocês tiveram? Vamos levar o Cauã pra Evoada, fazer ele pegar a mulher e essa ideia. Como assim? Levar pra Evoada? Levoar pra nós. E se dá pra esse vídeo próximo é você. Pra Manu ficar... Não pegar ninguém. Ah tá, vocês vão convidá-lo. Convém ser mesmo, não convidar, ele tem que ir. Mas e a Manuela vai estar perto ou não? Óbvio. Claro, a gente vai fazer com ela perto. Vixe, tá um ferro hoje, né? É, não, eu acho melhor sem ela, porque daí vai que ele não fala não. Como ela, tio, o quê? Ele vai falar não. Ele vai aceitar com ela também. Não, não vai não. Não vamos fazer assim então. Acho que é melhor sem ela. Eu acho que nós, moleques, falamos com ela perto, pra ver se ele vai falar que não e as meninas fazem sem ela. Verdade, fala que tem uma festa. Os dois, vocês planejam e falam a mesma festa, fala que vai ter muita coisa legal e várias meninas. Eu acho que nós ele vai negar, ainda mais que a Manu perto. Mas é as meninas falando... Então faz o contrário, as meninas falam perto da Manu e vocês sozinhos. Nós daí a Manu vai ficar brava com a gente. De novo. Mas daí ela já briga e vocês falam, não? Tá bom, tá bom, então não. É. Ué, só eu convidei, convida os dois, tipo isso. Tá. Fechou? Nossa, essa eu quero ver, eu acho. Nossa, mano. Vai dar bom. Vai dar bom mesmo, eu tenho certeza que a Manu vai topar, velho. Eu acho que ele vai. Eu acho que não. Será? Já ficou duas semanas fora viajando sem ela. E tem uma festa de dia. Verdade. Pô, você tá no jogo. Gente, eu tinha um convite pra vocês. Vai dar uma festa. Fecha? De que? Halloween. Halloween em julho? Já? Não. Gente, a gente tá aí. A gente tá em setembro. É, já? É mês que vem. Nossa, setembro merda. Vê se, vê se. Por quê? Setembro no shopping? Não. Não. Já. Tem o meu adversário, velho. Mas sabe o que você tá indo? Nossa, 30 anos. Meu Deus. Quê? Você vai fazer 30? 27. Não, fé. Mentira. Meu Deus. O Lucas é mais novo que ele? Claro, viu? Chocada. Eu tenho cara de 21. Cada vez mais velho. Não, mas você tem cara de novo, né? É verdade. Obrigado. Vai, vai. Vai, então. A gente vai fazer esse convite pra vocês. Essa festa vai ser tipo no começo do mês. Eu quero ir. Porque vai ser muito... Não, você não. Vai ter um choco mesmo. É. Porque tipo, vai ser bem grande. Aí, eu falo. Quê? Então... Como assim? Como que é? Essa música aí. Não, é dele. É, sim. É de um cara que correu. Não, é dele. Não, é dele. Não, é dele. Não, é dele. Não é isso. A gente quer fazer um convite pra vocês. O que vocês acham de... Vai ter tipo, muita gente. Vai ter muito meninos. Muitas meninas. Tá. Pra gente. Pra gente. A gente vai nos beijar. Isso é tão pequeno. Isso é show. Muito. Isso é chato. Isso é grosso, né? Que boa. A gente tá te amando pra esse negócio se esconde assim? Onde, coisa é? Mãe, não tô escutando nada o que eles estão falando. Eles não podem falar que é pra mim, hein? Eita. Eita. Até hoje entendi. Elas têm uma festa pro Cauê ali. E pra Manuela também. Então tá. Você vai querer ir ou não? Mas só entra solteiro. É. Só entra solteiro? A gente é solteiro. Tem que ter solteiro. Então vocês não podem reclamar se não tá com outra pessoa. É. Ó. Porque a minha é chorando. Não. 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 Nossa. Eu hein. Eu hein. Eu hein. Ela é chifruda. É. Chifruda. Simples. Coloca o chip na cabeça já. É. Chifruda. O Corno é o último a saber. Deixa eu falar. Mentira que eu descobri da viagem de Porto na segunda-feira já. Foi o último? De qualquer jeito. Tá. Ele vai querer ir? Você vai? Você vai? Vai sim. Se você for, é? Mentira. Não. É porque tem duas personalidades. Se você for, eu vou. Mas por que vocês não podem ser separados? É. Não. Mãe. Olha aqui. Eu alterago. Se você for, eu vou. Se você for, eu vou. É o seu... Como que chama? Como você vai matar? Sim. Eu vou matar. Vamos. Vai, gente. Vamos. Tia, não deixa ela aí, né? Deixa ela aí, não deixa. Deixa, né? Onde tem ela? Ai, tia. Aqui em Londrina. Vai ser lá na Expo. Vai ser um evento bem grande. Hum. Putaria. Se você for, eu vou. Se você for, eu vou. Você vai? Ai. Eu não vou. Eu não vou. Por quê? Mas eu ganhei um, viu? Eu não sou assim. Chão, mas eu ganhei. 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 Cachorro molhado. Cachorro molhado. Cachorro molhado. Ah, é bom. É isso. Não vai ir ou vai? Vai. 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 Então tá bom. Gostei de ser aqui. Então tá bom, gente. Aí. Nasceu grudada. Tá, manda um negócio. Vamos lá no Zato. Vamos ver. Tá bom. Ai, vamos. Nossa. Gostar. Nossa. Cachorro molhado. Cachorro molhado. Cachorro molhado. Uh. O que você vai fazer isso na semana? O que você vai fazer, mano? O que você vai fazer? Nada. Live. Corre de live, viado. O que você vai fazer? Todo dia, mano. Você tá de casa desde quando ele não se conhece. Nunca te deu uma resenha para nós, né, viado? Foi isso que já. O pessoal não tá avisando. Eu fui. Ah. É um bom. A resenha foi legal. Não dá uma peça nervosa. E a foto? Conexão? Não. Eu fui foda durante. Qual? Não lembro. Só me compreendo. É louco. Quer dizer que eu tava vendo aqui? Não. Boa, legal. Pô, vamos lá pra esse saco, gente. Onde? Onde foi? Você lembra? Alphavie. Alphavie. Dois. Vamos lá. O que que foi? Um monte, mano. Não, não era, mano. Eu era moleque. Eu sou moleque pra uma senhora. Na verdade, você começou pra resenhar, mano? Eu vou pegar de bolo. Não? Tem umas minérias pra voltar. É, pra olhar pra um pouco bonito, né? Se a gente quiser parar com o que a gente quer, né? É. Esse pelo caso. É. Mano, papo, papo, papo. Sai de boa com o velho. Mas, mano, não usa a pão de boa, né, tio? Não, não. Mas, não sabe, curtinho. Só pegar a gente. Não que a gente não vai arrumar, né? É. Se for fechar, não pode ser a porta. Porque nós não conseguem entender. Se a Maru não tá junto, né? Eu não sei. Se você se viu, consigo entender, viu? Tá faltando um tipo de roubo. Você é ideal. A Maru precisa decidir um ponto, viado. Mas uma hora ela fala que ela tá pegando o outro indo na viagem. E outra hora ela fala que ela fica brava não pode ouvir. Então? Vão ver a gente também. Vai? É. Ah, mas aí se ela... Vai ser quem? Vai ser quem? Vai ser quem é aquela? Fudeu. Vamos mudar de assunto. Não, parça. Vamos sair assim. Vamos sair então. Vamos sair então. Vai mesmo? Entende. Vamos sair. Só na resenha. Não. É, na resenha. Mas não é uma coisa do babuítico. Normal. Sai. Vai ser quem é meu vídeo. Você sai só comentando. Estou organizado. Só. Vai dançar. Ué, o bicho não namora. Não mais o bicho. Boa, também. Então? Não. Mas ele namora, né? Ganha o danço? Não, o danço também. Mas você namora? Não. Então? Amor ele. Ah, viado. Não, sai que vocês eu vou sair. Também estou devendo. Está devendo, sai. Mas eu jogo a bola, gente. E... Caraca. Não amolei da hora. Valeu. Não, eu vou sair. Eu tenho que te levar vocês. É a casa da live da hora? Eu tenho que levar vocês pra fazer live lá também, viado. Verdade, mano. Vocês ganham muito. Tá bom então? Tá bom. Tá vendo? Eu vou. Sabadão. Mandar uma frente pra mim aí que tá no grupo. Não, não. Tem isso aí, não. Você nem precisa, né? Ah, eu sei que é lá. Eu vou ficar de boa. 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 Não, não. Sê quietinho, tá? Sê quietinho, sê quietinho. Eu mudei, viado. Você mudou o quê? Vai soltar lá. Vai soltar lá. Não, eu tava mal até. Eu te falo que vai ficar de boa ali. É isso. Não, eu vou ficar de boa. Então fechou então. Você vai mesmo? Claro, fechou não. Fechou. Eu vou ficar de boa. Já, só nas minhas aí. Fala do carro. Vai. Deu certo, rapaziada? Eu vou que vai. Eu vou que vai. Sabe o que eu tenho que fazer? Ah, abaixa. Aí que eu vou sair de gravar. Não, pensa. Se nós for a uma festa mesmo, nós chamamos ele de verdade gravar pra ver o que dá. Pra vocês acharem. Qual que vai ser a relação dele, né? Vai ficar te resenhando com uma mina, conversando. Nós pegamos qualquer amiga nossa e colocamos pra dar em cima dele pra ver. Aham. Ai, papai. Meu programa. Vamos fazer isso. O que você achou disso do Cauê pra festa com você? Bão, hein? O que você achou disso? Bão também. O que você achou disso? Eu não entendi nada do negócio que ele falou no meio do vídeo, depois vocês assistirem. Bão, hein? O que você achou disso do Cauê na festa? Eu vou também. Nossa, é verdade. O quê? O quê? Ele aceitou só com os meninos. O que você achou disso? Ah, agora eu entendi. Nem tinha me tocado. Ele acabou de filmar isso. Você vai assistir, você vai assistir. Você não vai ficar bravo. Não, você vai junto só com os moleque? Você vai com os meninos. Por que você só vai com os moleque? Eu vou só com as meninas então. Isso aí. É como ela viajou só com as meninas. Vai com nós? Ele tá bom. Ele tá bom. Ele tá bom. Ele tá bom. Eu viajei com quem? Seus amigos. Pra pôr no segundo. Nem conversamos, a gente tava, né? Oi, galera. Eu gravo um vlog. De cansado e de sono. É nóis. Tchau.